Na busca pelo smartwatch com o melhor custo-benefício, eu acabei descobrindo a grande jogada dos chineses. Nesse vídeo, eu vou trazer o review do Ligio 2022, que na verdade também é o Xiaomi i29 e o Lenfo i29. E também vou deixar uns alertas para quem quer comprar esse relógio para não ser enganado e saber exatamente o que ele faz. Então, vamos para o vídeo! Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leo Tech Guy e conforme eu comentei com vocês, eu vou trazer nesse vídeo o review do Ligio 2022, que também é o Xiaomi i29 e o Lenfo i29. Eu vou direto aqui no site do AliExpress mostrar para vocês que esse mesmo relógio é vendido com várias marcas e muito provavelmente todos os outros relógios baratos que eu já trouxe aqui pelo canal também são trabalhados da mesma forma. Uma empresa monta o relógio, fabrica ele, conecta o software dele com algum aplicativo gratuito de gestão de relógio inteligente e acaba que outras marcas pegam esse mesmo produto e acabam rotulando esse produto com a sua própria marca. E por isso, então, nós temos aí três marcas relativamente conhecidas, né? Tanto a Lenfo como a Ligio, que não são grandes marcas hoje, e alguns vendedores também colocando como se esse relógio fosse da Xiaomi. Nós vamos em seguida para o review do Ligio 2022, mas antes eu quero mostrar para vocês a jogada dos chineses que está aqui. Se a gente entrar no AliExpress e colocar i29 Smartwatch, a gente vai achar esse modelo com várias marcas distintas. O primeiro produto aqui a gente tem ele como Ligio, o segundo já está como Lenfo, exatamente o mesmo produto, né? Inclusive, algumas das pulseiras no promocional deles aqui na imagem são as mesmas pulseiras. E mais aqui para baixo, outras marcas, inclusive. Aqui a gente tem uma terceira marca e aqui para baixo uma quarta, Cervita e aqui embaixo a Xiaomi, que teoricamente não deve ser um relógio Xiaomi, mas que algumas lojas, tanto essa aqui a Preferred 3C Store e aqui a Meet 3C Store, estão divulgando como se fosse um relógio Xiaomi. Então, se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão acabar encontrando diversos produtos com nomes distintos, mas que são o mesmo produto e eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então, o link para o Ligio 2022 e, eventualmente, também o Lenfo i29, que parecem ser os relógios oficiais desse formato aqui que eu estou apresentando nesse vídeo. Passando, então, para o unboxing rápido aqui do Ligio 2022, a gente vai ver que a caixa dele, de fato, vem como Ligio. Nós temos o Ligio aqui na frente e, nas laterais, algumas das funcionalidades. A gente tem aí o monitor do oxigênio no sangue, as mensagens com as notificações, alarme, monitor de sono, a gente tem o lembrete de beber água e também o lembrete de sedentarismo, né? Para que a gente levante e faça alguma movimentação. Então, a caixa é bastante simples, a embalagem em si é bastante simples também, apesar aqui de que vem com uma espuminha protetora. Eu já fiz alguns testes no relógio, então, ele não está nem colocado na disposição eventual aí que ele vem da fábrica. E é legal de mostrar que vem aí junto uma pulseira de borracha, junto do relógio, além da pulseira metálica que vem com ele. E aqui o manual de instruções que a gente tem tanto em inglês como também em chinês, como é o maior padrão aí que a gente tem visto, né? Dos relógios que eu estou trazendo aqui pelo canal. Aqui do lado a gente tem o cabinho, né? De carregamento. E é interessante porque o lenfo, inclusive, vou deixar o link do lenfo aqui nos cards em cima, o lenfo que eu tenho aqui no canal tem o mesmo cabo de carregamento desse Ligie 2022. Então, o lenfo I29, que na verdade também é esse produto, acaba tendo o mesmo conector de carregamento. Então, tirando o relógio aqui, a gente já vai ver maiores detalhes dele. A gente tem uma espuminha aqui que protege. E aqui dentro, inclusive, vem uma chave de fenda pequenininha para que a gente possa fazer a retirada dos pinos, né? Esse pino que vem na pulseira metálica, ela não é de engate rápido e com essa chavezinha a gente consegue tirar, então, os pinos para colocar a pulseira de borracha e, então, usar as duas pulseiras conforme o gosto de cada um. Então, agora, vamos dar uma olhadinha nos detalhes do relógio. O relógio é bastante bonito, com um bom acabamento. Ele acaba sendo um pouquinho mais grosso que o Ligie original, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Posso deixar o link para vocês também. E esse aqui, então, a espessura, ela acaba incomodando um pouquinho porque ele é um pouquinho alto, esse relógio, tá? A gente vai perceber que tem dois botões aqui na lateral. Um botãozinho com a coroa que gira, mas, eventualmente, eu não estou conseguindo acionar ela para fazer muita coisa no seletor. E aqui, o botão de baixo, a gente tem o ativamento das funções de exercício do relógio. Então, apertando mais uma vez aqui, ele vai abrir aqui os exercícios e a gente vê que, girando aqui a coroa, ela não está fazendo o uso da interface do software do relógio. Apertando aqui no botão de cima, a gente vai ver que ele vai trazer o menu principal onde ele traz todos os ícones. Eu acho que, inclusive, a gente não consegue nem diminuir aqui o tamanho dos ícones. Eu até acho que essa coroa aqui, ela já parou de funcionar, tá? Pelo meu uso, eu usei ela em uma, duas semanas para testar. A coroa parece estar um pouquinho solta e, girando aqui, ela já não está mais funcionando. Ela deveria, quando selecionado aqui, diminuir e aumentar o tamanho dos ícones. Não está funcionando. E aí, com o toque aqui do dedo, a gente consegue mudar os ícones de lugar para chegar em alguma aplicação que a gente gostaria de ativar, nesse caso aqui. Agora, então, vamos ver as funcionalidades do relógio, que é basicamente os mesmos monitores que a gente tem visto nos outros relógios baratos que eu venho trazendo aqui. E aí, a gente consegue, né? Tanto no toque lateral, a gente abrir aqui os menus principais. Da esquerda para a direita, a gente não tem nenhum menu. De cima para baixo, a gente tem aqui o menu de controle, né? Do relógio como um todo. De baixo para cima, a gente tem as notificações. E aí, eu vou trazer um dos alertas importantes de vocês saberem logo mais aqui no vídeo. E aí, voltando aqui para a direita, né? Da direita para a esquerda, a gente vai ter aqui os controles, né? Tanto os percursos percorridos, as calorias gastas e os passos dados no dia. A gente tem aqui a previsão do tempo com o monitoramento, né? Do momento que a gente está olhando. Aqui, a gestão das músicas do celular. E aqui também é um alerta que eu faço e já vou trazer para vocês, né? Se eu aperto aqui em dar play, eu estou com o meu celular, inclusive, né? Gravando essa imagem de cima. Já tentei de tudo que é forma conectar o relógio com o meu celular para ativar as músicas que eu tenho no meu relógio. E até agora, eu não consegui fazer isso, tá? E aí, a gente passando mais para a direita ainda, a gente pode dar o tapzinho aqui para botar mais algum monitor que a gente queira ter instantaneamente. E aí, a gente tem a medição aqui dos batimentos cardíacos, a medição aqui da pressão arterial e aqui a medição do oxigênio no sangue. Aqui a gente tem o exercício de relaxamento e respiração. Me parece ser pela simbologia. E aqui alguma questão em relação à pressão que foi acumulada aqui, 230 metros e mais algumas informações que a gente pode colocar. Inclusive, o monitor do sono também, tá? Então, a gente tem no QR Code, né? A facilidade dentro do manual de instrução de fazer o download rápido do aplicativo que vai fazer a gestão desse relógio aqui. O aplicativo é o AirFit Pro. Esse aplicativo é um aplicativo genérico que aceita vários relógios distintos, né? Vários smartwatches baratos trabalham, então, com essa aplicação que é o AirFit Pro. Tá? Então, aqui já voltou, está fazendo a mesma volta. E agora, eu quero mostrar para vocês também as watch faces disponíveis gratuitamente aqui nesse relógio para que vocês possam, eventualmente, escolher esse relógio em função do visual que ele traz. Temos, então, essa watch face aqui, que é o padrão, inclusive, da foto que nós temos aí na capa do vídeo. Um padrão mais simples, mais clássico, né? Com ponteiros fininhos aqui e somente a previsão do tempo ali embaixo. Aqui a gente tem um painel, uma watch face mais informativa que traz toda a previsão do tempo aí nos próximos dias, inclusive. E o botão para acionar o som, as músicas do celular, que, de novo, não está funcionando aqui para mim. E aí, aqui, um mais informativo ainda, que tem um astronauta aqui que voa aqui no meio. Ele fica girando, né? Vamos ver se a gente seleciona ele. Fica o astronautinho ali girando. E aí, a gente tem todos os recursos e todos os monitores do relógio aqui nessa tela, tá? Interessante de comentar que eu usei esse relógio durante cinco dias, mais ou menos, essa semana. Ele consumiu aí 60% de bateria, aproximadamente. Eu acabei fazendo várias vezes o reset dele para as funções de fábrica para tentar habilitar uma questão que eu acho muito importante e que é um dos alertas principais que eu trago para vocês. A gente não tem, e logo vamos ver agora, no aplicativo do celular, a gente não tem como habilitar as notificações do WhatsApp para esse relógio, tá? Então, aqui no Brasil, como a gente usa muito o WhatsApp, a gente vai pegar o relógio, vai tentar habilitar, pelo menos no meu aplicativo AirFit Pro, eu não consegui habilitar, tentei, inclusive, baixar outros aplicativos dos outros relógios, o aplicativo da Fit, por exemplo, ele poderia, eventualmente, sincronizar com esse relógio aqui. Existem vídeos desse relógio aqui no YouTube, mostrando a sincronização dele com o aplicativo da Fit, e talvez no da Fit, habilitaria a conexão com o WhatsApp do teu celular, e assim conseguiria ver as notificações. No meu caso, só consegui trabalhar com o AirFit, o AirFit não está liberando isso. Vamos dar uma passadinha, então, agora rápida no aplicativo do AirFit. Aqui no AirFit, então, abrindo ele, a gente vai ver que a gente tem aí todo o controle dos exercícios, o que a gente acaba fazendo com o relógio no pulso. Então, a gente tem logo aqui em cima a contagem de passos, a gente tem aqui no meio registro esportivo, a pressão arterial, medir algumas vezes aqui, então, parece estar dentro da medição normal que a gente tem aí com o aplicativo. Voltando aqui, então, a gente vem para a tela inicial, vai ver o oxigênio no sangue, a frequência cardíaca, e aqui o tempo e monitoramento do sono que a gente acabou utilizando, tá? Quando a gente faz a configuração dele, a gente precisa configurar, né, o nosso peso corporal, algumas informações pessoais, e aí ele vai, inclusive, né, fazer a medição da fadiga, e o quanto a gente está cansado eventualmente no dia. Hoje, aparentemente, eu estou bastante cansado, mas eu não sei se ele pegou aí exatamente, né, todos os meus movimentos, apesar de eu realmente ter descansado pouco aí na última noite, então, faz um pouco de sentido realmente eu ter esgotado minha energia e agora eu preciso trabalhar aqui para recuperar ela. Atividade efetiva aí dos últimos dias, né, então, ele tem uma medição aí, uma métrica para dizer se tu te exercitou bem, é esse match que ele tem aqui, e aí o valor aqui de referência de glicose, ele está trazendo, mas eu realmente não tenho essa informação e não sei se pelo medidor ele vai avaliar a glicose no sangue, tá? Importante que os outros medidores, ele traz informações aí que realmente ajudam a gente a controlar o nosso dia. Esse é um aplicativo gratuito, então, por isso, ele tem aqui a publicidade embaixo, a gente olhando aqui o restante do menu, a gente vai ter, inclusive como ligar o exercício, monitorar o exercício iniciando aqui pelo celular, então, com o relógio no pulso, dá o ok aqui, começa a cronometrar uma corrida, andar, um ciclismo, escalada de montanha, entre outras coisas, e aí a gente vai ter aqui tanto encontrar e aqui as informações mais técnicas, né, com o que a gente tem dentro do relógio, vendo aqui que a gente tem, inclusive, né, um outro relógio conectado, eu estava testando aqui o lenfo, que é esse WhatsApp, e esse WhatsApp acabou que também não me habilita as notificações do WhatsApp, tá? Aqui a gente tem como trocar, então, as watch faces, essas watch faces, apesar de já estarem aqui, ele está dizendo que custa dois dólares, aí, né, está ali o valor dele, e aqui embaixo, então, a gente tem várias informações que a gente vai poder monitorar e acompanhar por aqui, vamos ver aqui a pressão do tempo, né, então, ele está fazendo o monitoramento da pressão do tempo, que é aquela referência que nós tivemos antes ali nas watch faces, né, que eu fui passando as informações que a gente pode selecionar para deixar no relógio, e o que eu queria trazer para vocês aqui é justamente essa seção de notificações, onde ele carrega aqui, e ele não traz todos os aplicativos que eu tenho dentro do meu celular, tá? Ele, de fato, traz o telefone, SMS, Skype, Telegram, Instagram, Gmail, Twitter e Facebook. Infelizmente, para mim, eu não sei se tem alguma configuração adicional, já tentei atualizar ele, ele não está trazendo as notificações do WhatsApp, e esse eu acho que é o maior alerta que nós temos aí em relação ao relógio. Então, temos vários outros ajustes aqui, atualização de firmware, tirar uma foto, usar o relógio para bater uma foto utilizando o celular, colocar o despertador, o lembrete de saúde, dizer de quanto em quanto tempo a gente quer que esse lembrete faça o relógio vibrar, ele fica o tempo todo vibrando aqui pela configuração que ele está de fábrica aqui comigo, e eventualmente, aqui no menu de cima, nesses três risquinhos, é onde a gente vai digitalizar o QR Code do relógio para conectar o relógio com o aparelho celular, e vendo que ele está com o aparelho conectado, eu não entendo também por que não está conseguindo tocar a música utilizando o relógio, aqui nessa função toda. A gente vê que nenhum menu, em nenhum lugar aqui, a gente tem essa questão da música para fazer essa conexão. Então, a gente pode ver que o relógio é um relógio visualmente interessante, ele tem uma montagem boa, com acabamento relativamente bom, mas ele é um pouco diferente do Ligio original, que eu já trouxe aqui no canal, e que eventualmente é muito mais popular, inclusive pelas vendas do AliExpress, a gente vê que ele é muito popular. Em relação aos alertas, eu já comentei então das notificações do WhatsApp, de não conseguir conectar então as músicas com o relógio também, e um ponto bem importante, que já aconteceu de dúvidas aqui no canal, é que o conector da bateria dele, o cabo que eu utilizei para carregar ele, ele não tem um contato muito bom. É até estranho, porque o lenfo que eu estou carregando agora, ele conectou rapidamente no cabo, o mesmo cabo que eu testei aqui no Ligio, e ele aí demorou bastante, eu precisei ficar dando umas batidinhas nesse cabo, para os conectores ficarem dando uma roçadinha assim no conector do relógio, para de fato conseguir ativar o carregamento dele, e isso demorou até bastante tempo, eu tive que fazer isso várias vezes para habilitar o carregamento dele. Eu acho que é isso, o relógio parece ser uma boa opção, ele tem um preço bastante baixo, na faixa dos 140, 160 reais, e depende muito da tua opção, de tu escolher, e ver se de fato esse é um relógio que tu quer apostar, lembrando que é um produto chinês, é um produto barato, e eventualmente pode dar problema, como deu problema na minha coroa, e hoje eu não consigo mais ativar nenhum recurso de software, girando ali a coroa lateral que a gente tem aqui no relógio. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem o like, sigam o canal e ativem as notificações, porque eu venho trazendo vídeos de tecnologia e inovação para descomplicar a vida de nós todos e com certeza poder curtir a tecnologia nos dias de hoje é muito legal. Por hoje é isso então, e até o próximo vídeo.